No Silk Song, André, não tinha data de lançamento, mas a gente tinha esperança. Quando o evento alguém vai falar, não, é da Microsoft, é da Nintendo, não importa, vai ter um evento de direct de alguém. Ah, o Silk Song vai estar aí. É, não, é Shadow Drop de Silk Song. Mas é porque o pessoal estava achando, estava achando não, estava com a certeza de que ia estar no primeiro semestre desse ano o lançamento do Silk Song, porque ele apareceu num evento da Microsoft e a Microsoft falou todos os jogos que apareceram nesse evento vão ser lançados. Nos próximos 12 meses. Exato, exato. E aí, tipo, Silk Song apareceu nesse evento, teve um trailer extenso, e a Microsoft está falando que vai ser lançado nos próximos 12 meses. Então tem que lançar até metade de 2023. É, e a Microsoft está fazendo o jogo, né? Ela só fez ali um... Não, e de fato é um plano, talvez, mas, né, como disse ali o Pato Pacato e a gente comentou no último verso também, muitos desses jogos, desse plano, não se provaram, né? Exato. Vinha de Itafield, vinha de o próprio Forza, que já era para ter saído, ou que ia sair, né, até o meio do ano. É, o Forza Motorsports. Isso. Não, dá para confundir com o Forza Zero Dawn, não é isso? Isso. E a gente falou sobre isso na semana passada, quando a gente estava falando da entrevista do Phil Spencer, né? Do ano de não entregas. Sim. É, basicamente. Mas, o que aconteceu, então, que a gente vai falar aqui hoje de fato? Ou o que não aconteceu? Ah, não, eu acho que é o que aconteceu, porque até então não estava acontecendo nada. Isso aqui foi a primeira vez que falaram abertamente sobre isso, que é, semana passada, um dos desenvolvedores falou, então, galera, o nosso plano era lançar no primeiro semestre de 2023, não rolou. A gente não vai conseguir entregar tempo, porque o jogo, o escopo dele cresceu mais do que o esperado, né? O jogo ficou muito grande. Que é exatamente o que aconteceu no desenvolvimento de Hollow Knight. Exato. Assim, mas eu acho que esse jogo, o escopo inicial dele já era maior do que o Hollow Knight. Eu não, por favor, não. Eu acho, eu acho muito. Então, eu acho que quando ele, porque assim, vamos lembrar, gente, olha só. Hollow Knight é um jogo de Kickstarter, tá? Exatamente. Arecadou, tipo, 30 mil dólares. É, e aí... Fez um melhor jogo do... Quase um dos melhores jogos da geração. Basicamente. E aí, numa das metas que foram batidas lá, tinha um DLC jogável com a Hornet. Exato. Que era esse personagemzinho de Hollow Knight aqui. Esse jogo é essa meta de Kickstarter. Tipo, era uma... Ia ser um DLC grátis ou alguma coisa do tipo. E quem financiou o Kickstarter... Vai ganhar. Vai receber o Sixthong de graça. Que loucura. É muito doido pensar nisso, mas vai. E ia ser só um DLC grátis que cresceu pra virar esse jogo. E aí, eu acho que quando ele... Mas é, porque o DLC provavelmente ia ser o mesmo mapa, só que agora você pode jogar com a Hornet. É, exato. Talvez uns chefes novos, alguma coisa assim. Só que eles falaram, tipo... Eles... Porra, talvez... A Hornet tá... Por que que eu acho que esse jogo vai ser maior do que o Hollow Knight? A Hornet é muito mais rápida. Muito mais móvel. Ela sendo mais rápida, você precisa de um mapa maior. Pra compensar. Se você tá de frente, Sonic, entendeu? Que você precisa de mapas gigantes, porque o Sonic é muito rápido. Eu acho que... Mas ela não é rápida assim também, não. Ela é. Não. Perto do Knight, ela é bem rápida. A movimentação dela é muito mais fluida. É, eu... É, eu não sei se... Eu concordo um pouco com o Chih. Eu não sei se é tão rápido assim, mas... Mas assim, eu acho que quando virou um jogo próprio, seria do tamanho já do Hollow Knight. Uhum. Então, assim, com certeza maior. Com certeza. É. É, o que me preocupa, porque eu já acho Hollow Knight muito grande. Não. É, então... A primeira vez que eu joguei, eu achei perfeito. Pro metrô de Vânia, durar uns 40 horas, eu acho muita coisa. Mas então, mas não dura de uma forma cansativa, eu acho. Tipo, depois, quando eles começaram a colocar umas coisas a mais, talvez um pouco. É, e principalmente porque eu não gosto das coisas extras que eles colocaram. É, eu também não gosto muito, não. São umas 3, 4 coisas que eles colocaram depois da atualização, mas... Mas as duas principais é o Coliseu e o Vampiro. O Vampiro é bem legal. Assim, a batalha, né? É, eu não gosto tanto. O que eu gosto é do design do Grimm, só. As batalhas, tanto do Grimm Troop quanto do Coliseu, eu não gosto muito, não. Mas é... Enfim, o fato é, eu confio neles, viu? Eu confio, mas agora é a hora deles se provarem, de certa forma. Uou! Porque eles tiveram um jogo. Uhum. Você quer saber se o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, é isso? É, eu quero ver o quanto foi calculado tudo que deu certo, sabe? Mas é muito difícil, não, não tem, você não faz Hollow Knight pro acidente. Exato, eu também acho que não. Hollow Knight tem um game design, um level design. É, é uma arte, é coisa de mestre. Exato. Tipo, não é, putz, tropeçamos e... Eu concordo, mas eu quero ver se eles conseguem fazer de novo. E eu não tô falando que precisa ter o mesmo impacto. E eu não tô falando que precisa ter o mesmo impacto cultural, digamos, que o Hollow Knight teve, hein? Aham, aham, aham. É, só se vai ser tão bom quanto. Eu acho que vai, hein? É. Tô botando muita fé, Sushi. Exato, eu acho que tão bom quanto é meio que garantia. Eu também acho, até porque eles têm muito mais experiência agora também, certo? Mas ao mesmo tempo ter mais ambição, uma equipe maior, querer mais coisas, às vezes afeta pra... Mas esse é o desenvolvimento do próprio Hollow Knight, né? O Hollow Knight também, ele sofreu com isso, de tipo, ser um projeto de um tamanho X que foi crescendo, 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 inflando, meu Deus do céu, coisa imensa. Mas aí continua tendo só 3, 4 pessoas fazendo. Então, mas eu acho que... Sim, e por isso que tá demorando 6 anos. O que eles têm de vantagem é justamente, pô, a gente vai liberar o jogo quando der pra gente, entendeu? Não, não. E eu acho que eles estão certíssimo nisso. Fico feliz que eles estão numa situação financeira que eles podem fazer essa decisão. Tu não é, falou, Sushi gostava mais quando era pobre. É que nem a pessoa quando é gordo e ele emagrece e fala, ai, mas ele é mais engraçado o gordo. Eu não tô falando que Hollow Knight é ruim. O Sushi acha gordo engraçado, falou aqui ao vivo. Eu não tô falando que o Silk Song vai ser ruim e nem que eu não tô ainda animado, eu tô animado pra caralho pro Silk Song. Mas falaram ali, isso, Sushi, torce contra que vai dar bom. É. Pô, tem que fazer o mesmo papel, né? O Sushi faz as previsões contrárias, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Não, tá certo, tá certo. Mas assim, de tudo isso, independente da qualidade, que eu confio, né? Mas realmente só jogando pra ver. O que eu gostei dessa mensagem, né? É que tipo, pô, triste, né? Saber que em algum momento estava nos planos que a gente jogaria Hollow Knight e Silk Song na primeira vantagem de 2023, me deixa, né, triste por esse universo que não vai ser. No entanto, contudo, fico feliz deles virem falar alguma coisa, porque esse pessoal nunca fala nada. É verdade. Você fica tipo, meu Deus, falar alguma coisa. Tipo, como é que vocês estão bem? Será que é assim que os nossos pais se sentem? É. É possível. Que a gente não avisa as coisas. Exato. Será que ele dormiu bem essa noite? Como é que eles estão lá na Austrália? Exatamente, exatamente. Então, eu fico feliz de ter tido uma atualização e que meio que sacia a minha ansiedade por Hollow Knight. Tipo, agora eu não tô mais, tipo, ah, E3 tá vendo aí, será que a gente vai ter? Não, tá de boa. Menos uma coisa pra se preocupar. Mas eu acho que vai ter, com certeza. Caralho, o que que vai ter? Porque eu, que vai ter coisa na E3 do Silk Song. Não vai. Não vai. Tipo, em data, inclusive. Não vai, não vai. Não, gente, pelo amor de Deus, não vai. O cara acabou de falar que o jogo vai ser adiado sem data. Não, ele acabou de falar, ó, quando tivermos mais próximos do lançamento, voltaremos a falar sobre. Então, mais próximos do lançamento na E3 da semana que vem. É, eu tenho amor de Deus. Não, é 36 mesmo, é 35. Estamos em janeiro ainda, né? Na minha cabeça, o ano só ia começar quando o Zelda chegasse. Então, o ano tá começando agora. Tá? Não, assim, sem sacar, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, é 3, começa semana que vem. Meu Deus. Basicamente, né? Então, Silk Song, um dia. Um dia vem aí. Ou não, né? Ou não. Não, vem sim, gente. Tá chegando já, inclusive. Mas, assim... Natal desse ano. Vai fazendo aí. Faz o que vocês quiserem. Isso, eu sou muito disso. Vai falar... Gente, quando vocês quiserem, talvez eu não esteja mais aqui, entendeu? Nossa, como assim? Se vocês demorarem mais uns 10 anos, eu não sei se eu vou estar aqui. Mas, ó, o que importa é que quem for jogar... Um dos dois meses, né? A geração que for jogar esse jogo, que ela se divirta, entendeu? É verdade. Né? É. Você não repitava ver isso daí. Você não repitava ver isso daí. Tchau, tchau